O que é que ele está grande e aquele cabelo do cara em cima? Caralhinha, olha só, nós estamos aqui em geometria euclidiana e só quero te comentar rapidamente antes do recreio, como é que se pode determinar um plano? Determinação de um plano. Tem quatro formas de determinar um plano. Uma eu já te comentei no começo da geometria euclidiana, eu te falei que nunca vai haver uma mesa com três pés bamba, porque as pontas desses três pés representam três pontos e um plano sempre vai se encaixar em três pontos, que não sejam colineares nem coincidentes. Portanto, se eu marcar três pontos quaisquer, só vai haver um plano alfa que contenha esses três pontos. Então, a partir de três pontos distintos não colineares, é uma das formas de definir um plano. Outra forma de definir um plano é com duas retas paralelas. Imaginem duas retas paralelas, quaisquer, pode ser essas duas aqui. Só existe um plano que se encaixa perfeitamente nessas retas, nenhum outro mais. Pode ser quaisquer retas paralelas que tem que imaginar, quaisquer. Sempre vai existir só um plano que se encaixa nas duas retas. Então, a partir de duas retas paralelas, também é possível traçar apenas um plano que passa por essas duas retas paralelas. Então, duas formas já. Ou com três pontos distintos não colineares, ou com duas retas paralelas. Duas formas de definir um plano. Outra forma de definir um plano, pega uma reta e um ponto fora dela. Uma reta e um ponto fora dela, só existe um plano que encaixa nessa situação. Claro que pela reta podem passar infinitos planos, concorda comigo? Mas, um plano que passa por essa reta e passa por aquele ponto, só existe um. Por isso que essa é mais uma forma de definir um plano, um plano gama. Ou três pontos distintos não colineares, ou duas retas paralelas, ou uma reta e um ponto fora dela. Quarta e última forma de definir um plano de acordo com Euclides. Duas retas concorrentes, duas retas que se cruzam. Com duas retas concorrentes, seja elas qual forem, só vai dar para encaixar um maldito plano em cima delas. Que contém as duas ao mesmo tempo. Então, tu vê né cara, a geometria euclidiana às vezes ela é meio óbvia assim. Porém, vai que tu decorou três dessas formas e lá no vestibular ele te pede. 01, de acordo com a geometria euclidiana podemos definir um plano e tu esqueceu dela. Então, de certa forma, tu tem que exercitar bastante para que em algum momento as pessoas não precisem te relembrar. Olha, são quatro as formas de definir um plano e são essas que uma hora já esteja no teu coração, isso aí. Então, geometria euclidiana é um pouco perigosa. Ela é fácil, ela parece boba, mas às vezes vai resolver uma questão e a questão é sóbria. Já peguei questão de geometria euclidiana e tive que ficar coçando a cabeça e pensando, pensando, pensando para errar depois. Então, tem que ter humildade aí, apesar da matéria parecer muito, muito boba. Essa parte aí está lá na página 61. Ele faz esses quatro comentários lá na página 61, certo? Na próxima aula a gente já vai estar se caminhando no final da apostila, mas vocês já podem ir arriscando os exercícios referentes a essa parte de geometria euclidiana. Tenho dois minutos ainda. Olha só que interessante. Nós falamos das posições relativas entre ponto e reta, né? Ou o ponto pertence à reta ou o ponto não pertence. A gente falou de reta para plano. Ou a reta pertence ao plano, ou não pertence ao plano, ou ela pode passar cortando o plano. Concorda comigo? Ela pode passar cortando o plano. Então, só um ponto da reta pertence ao plano. Tem uma terceira possibilidade, então. Agora, dois planos não tem jeito. Ou eles são paralelos, ou se eles não forem paralelos em algum momento, eles se cruzam. Certo? Então, posições relativas entre planos. Ou eles são paralelos, ou eles são secantes. Um corta o outro. Um passa pelo outro. Só isso. Que beleza, né? Então, é bem menos posições relativas do que outras que nós já vimos. Posições relativas entre duas retas. Quais eram? Tinha bem mais. Podem ser paralelas. Podem ser perpendiculares, que aí é a concorrente que se cruza fazendo 90 graus. Ortogonal, 90 graus, mas não se cruzam. Nesse caso são retas reversas. Certo? Então, foi paralela com corrente. Aí, corrente tem a perpendicular, né? Ou a oblíqua. Reversa. Pode ser ortogonal ou pode ser reverso ou oblíqua também, né? Fazendo um ângulo qualquer, né? Retas coincidentes o nome já tá dizendo, né? Uma está em cima da outra. Elas coincidem. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. E até a próxima.